Música Foi na Laisne, Parlamento Nacional preocupa o Serviço Ministério Público Nian, Liuliu, quando a sua casa não resiste a ONU, também nunca divulga a informação, quando a sua casa não resiste a informação, quando a sua casa não resiste a informação. A preocupação representante povo Nian, jornalista tenta confirmar o Procurador-Geral República, Alfonso Lopes, mas Bela corre o foco comentário. Tiro dado susi, Ministerio Público, Ihetina, Riunrua, Ruanulo, Resinrua, Ministerio Público resiste a caso pendente, Besicri, Juntolu, Ihet, Nivel, Nacional. Emerenciana Martins, Marito da Costa, Yemen.